Olá pessoal, como estão? Espero que bem. Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje é um daqueles acabados que nunca mais acaba. Passa a redundância e a ironia. Vamos buscar um chazinho. Enrola-se na mantinha. This is going to be a long one. Vamos começar a ver se isto fica com menos de 25 minutos, que eu não tenho fé nenhuma que isso aconteça. Então vamos começar pelo corpo, cabelo, coisas grandes, o mais rapidamente possível. Vamos lá. Primeiro, gel de banho. Isto é da Soap & Glory e é o Sugar Crush. Comprei, numa das últimas vezes que a Boots teve portes grátis para o resto da Europa, e que ainda mandava para o resto da Europa, comprei-o e ele cheira muito além. É os meus favoritos, o Sugar Crush. Cheira assim, um cheiro doce, mais cítrico, como o nome indica e como os limões nos indicam, se eu pudesse comprava mais. Mas é difícil. Depois, outro gel de banho que cheira super bem. Este já mais acessível, que é o Té de Vinho da Caudalie. Ele é super luxuoso a nível do cheiro. A textura podia ser melhor, podia ser mais... Poder fazer uma espuma mais luxuosa, na minha opinião, mas o cheiro é maravilhoso. Isto é o meu favorito da Caudalie, acho que é de toda a gente. Já trabalhei uma farmácia que vendei a Caudalie. E o Té de Vinho é tipo, para o vender basta só dar à pessoa a cheirar, porque toda a gente adora este cheiro. É muito bom mesmo. É absolutamente universal. Depois temos um, dois, três dores antes aqui à mão. O meu favorito destes de todos foi o da LactoVit, que é uma marca que existe cá. Mas eu acho que os dores antes não funcionem cá. E eu comprei a espelha, os três, muito mais baratos. E são todos de Homem, porque eu sou usadora de Homem. Porque é muito mais forte que a minha. Dica. Ora, atirando com as latas para lá. Ora, uma coisa de cabelo que me veio aqui à mão, que é este Dry Conditioner, Heat Refresh Dry Conditioner da H&M. Isto é tipo um shampoo seco, mas condicionador seco. É basicamente um hidratante, um óleo, mas em spray. Funciona bastante bem, especialmente para esta frisade toda e afins, quando estão seco o cabelo com aspecto desidratado. Funciona bastante bem se o vosso cabelo for seco a médio, digamos assim, seguro, muito odioso. Obviamente, não o aconselho. Mas funciona bastante bem. Se eu não tivesse cá uma série de coisas, provavelmente voltava a comprar. Um pacote de tal botões da Primark, que são os meus favoritos. E são super baratos. Depois, um lado e outro mal, da Avene, que não é de toda a minha favorita. A minha favorita é de Oriás, mas eu ultimamente tenho cá um amor. Portanto, esta foi a que eu acabei, ao final de bastantes meses, porque ela é muito grande. Depois, tenho também dois cremes de corpo. Este, mais uma vez, é da Soap & Glory, daquela mesma encomenda, e chama-se The Righteous Butter. Tudo dele cheira muito bem. É verdade. A verdade é essa. Cheira bem. Tem um cheiro assim, açucarado, mas maravilhoso. Aconselho vivamente, se algum dia for no UK, puderem trazer. E este, mais acessível, é da H&M, mais uma vez. Chama-se Urban Verde Body Cream. E isto esteve 1 euro para aí na H&M. E eu comprei vários, porque é mesmo muito agradável. E cheira muito bem. Eu usei no verão esta, especialmente, e esta é no tempo mais frio. Portanto, duas manteias foram à vida. Outro algodão da Primark. Já vão dois. Depois, outro gel de banho. Este é da Lactovit. Eu não gosto deste gel de banho. Tenho ali outro, porque comprei dois. Mas pronto, desenrasca e lava. É assim, não é muito detergente. Não seca demasiado a pele. Mas também não é muito agradável. Deixa de, tipo assim, um resíduo. A nível de formulação, podia ser muito melhor. E logo comprámos esta quantidade, que é difícil de acabar. É chato. Depois, outra coisa grande. Shampoo. Da John Frieda, o Freeze Ease. A John Frieda vende-se da Sefer em Portugal. Mas estes tamanhos não são 22K. Só no Filo Unique. E acho que já no Filo Unique os vende. Porque estes tamanhos são muito práticos para quem gosta deste shampoo. Isto é um meio litro, portanto, tinha o shampoo e o condicionador ainda está a uso. Porque o shampoo vai mais depressa, porque somos os dois a usar. O condicionador não é um certo senhor, que eu nunca o consegui convencer a usar. Portanto, ainda está na banheira. Gosto muito deste shampoo e deste condicionador. Ajuda a acalmar o freeze. Ajuda a deixar o cabelo brilhante. E eu gosto mesmo de isso. Depois, outra body butter, porque não era suficiente duas. Tenho que ir dentro. Ah, caramba. É um stopper de outra bolagem. Outra body butter é esta do Aldi. É a marca, é a Cult, não sei. Deve ser Cult, porque eu não. E a linha deles de Summer Feeling. Eu tenho o amarelo e o rosa agora está a uso. E isto é muito fixe. Isto é muito agradável mesmo. É muito gorda esta manteiga. Se não gostam de manteigas gordas e têm dificuldade de vestirem-se, eu não gosto também dessa parte. Deve ser muito honesto. Depois de pôr em creme, eu comprei isto. Se a vossa pele precisa de gordura de banha para funcionar como a minha, comprei. Porque vale muito a pena. E é muito agradável. Isto foi um euro e tal dois euros por aí. Um euro e tal dois euros. Outro gel de banha. Quanto temos o tema de lavar e hidratar. Este é da Sanex 0%. Odiei. Eu odeio a Sanex. Não me perguntei porque a minha pele não gosta da Sanex. Não gosto de achas coisas da Sanex muito agressivas. Fica muito seca. E ainda bem que já acabou. Foliante. Este da Body Shop de Mirtilo. E parece que se estão a lavar com geleia de mirtilos. É estranho e agradável ao mesmo tempo. Aconselho. Mas não é dos mais foliantes. Eu gosto de coisas de sucar. De mim, uma pessoa esfrega e livra-se da cama morta. E está ali e tipo... Estou mesmo limpa agora. Livrei-me toda. Da última pele morta que tinha no cotovelo. Por exemplo, este é um nível mais suave. Para quem gosta da coisa mais suave. E eu provavelmente investiria em mais coisas. Este foi uma amostra também do Teddy Vini. Que eu usei no ginásio. Para me motivar a ir ao ginásio. Porque eu tinha cá. Bem no cofre qualquer. Por favor. Este Drainings Shock da Mesostetic. É um creme drenante. Que eu usei nas pernas. É agradável. Não tem que fazer sinal de especial. Eu fazia também massagem. Para o acompanhar. Mas é sempre difícil ver algum efeito neste tipo de cremes. Para além de serem agradáveis. Mas gostei. Gostei da experiência de o ter usado. Não sei se fez alguma coisa. Porque as minhas pernas têm litros de retenção. Todos os dias. Depois. Mais uma coisa da Primark. Os cotonetes bicudinhos. Que eu comprei em promoção de volta e meia. E dão muito jeito. Primeiramente para corrigir a eyeliner. Está quase pessoal. O corpo está quase. Está quase. O corpo e o cabelo já vai. Isto é uma embalagem extremamente nojenta. Do Fito Sacré de Nui. Que isto é um sérum de noite. Para o cabelo. Portanto quando o cabelo está assim. Quando o cabelo está assim desidratado. E está a precisar assim. De um up. Funciona algo bem. Já ouvi pessoal de cabelo mais seco. Que dizem que aquilo não se faz nada. A partir de porque é levezinho. E não deixa o cabelo muito oleoso. Portanto é mais para um cabelo assim. Quanto leve. Mais coisas de cabelo. Este é um óleo da Léonard Gren. Que é uma marca francesa. De cuidar-se de cabelo. E este é o mais famoso. Este óleo está a faro de ganhar prémios. De ser mencionado aqui ali. A colar. Que chama-se L'huile de Léonard Gren. E é um óleo sólido. Porque tem essencialmente óleo de colo. Que estão a ver aqui o restinho. O restinho de nada. E pode ser usado. Na exposição solar. Ou pré-exposição solar. Para proteger o cabelo. Ou. E do sóleo. Do sal. Ou pré-shampoo. Portanto usarem antes de lavagem. Para fazer uma hidratação mais intensa. Eu gostei dele. Acho que isto dura. Pé chuchu. Especialmente porque na pré-lavagem. Eu esqueci-me imenso de usar. Porque sou um bocado preguisosa. Mas dura mesmo muito. E é constante por isso. Apesar de ser caro. Depois. Outra coisa de cabelo. Este é o Oil Conditioner. Da Davines. Isto senhores. É. Uma coisa de outro mundo. Eu. Pronto. Eu tinha aqui o de Chambul. Da Davines. Que. Ganhei naquela. No Open Day. Da Máxima. E está aqui. E tinha o rótulo personalizado. Senhores. Isto. É o melhor condicionador. Que eu já usei na minha vida. Eu acabei esta amostra. E segui-me a comprar. Dois. Full sex. Portanto. Isto é muito bom. Mas mesmo muito bom. O meu cabelo fica super suave. Macio. Fácil de fazer o styling. Nem preciso de fazer styling. Muitas vezes. Não podia aconselhar. Mais. A cabelo. Fino médio. Frizado. Isto é maravilhoso. Vale. Cada centímetro. E é caro. Mas é maravilhoso. O shampoo. Também. É maravilhoso. Lava. Sem deixar. O cabelo. Áspero. Não tem silicone. Não tem. Uma série de coisas. Que os outros. Produtos. Têm. Para deixar o cabelo bonito. E pronto. E eu comprei. Comprei uma série de coisas. Da Davines. Depois disto. Obrigada por me arruinar. Ainda de uma amostras. A sério. Funciona super bem. Comigo. Infelizmente. Vou usar aquelas duas embaladas. Para a viagem. Porque são muito práticas. Mais coisas. Vamos lá. Uma amostrinha. Do gel de banho. Moringa. Da Body Shop. Que é o meu cheiro favorito. Da Body Shop. É o de Moringa. Depois. Mais coisas. Este é um gel de banho. Da Yves Rocher. Que são aqueles gel de banho. Que uma gotinha. Basta para o banho. Este é o de manga. E Coentros. E é maravilhoso. Eu adoro estes gel de banho. Para viajar. Levo sempre um no verão. E aconselho. Vivamente. Porque uma embalagemzinha destas. Às vezes. Em que equivale. A 400 mil litros. Eu posso dizer. Que a 15 dias de férias. Eu e o meu namorado. Tomamos banho com isto. Isto chega. Todos os dias. Tomamos banho todos os dias. Porque estamos na praia. Portanto. É. Sem dúvida. Um ótimo. Um ótimo investimento. E cheira muito bem. As coisas. Cheiram mesmo muito bem. Eu gosto muito dos cheiros. Portanto. Está. Mega aprovado por mim. É um bocadinho. Demasiado. Pergente. Mas isso também já era esperado. Não é? Pela razão. De durar tanto tempo. Depois temos uma amostra. Do creme de corpê. Da Kaudali. Do Body Lotion. Gostei bastante. Era um creme que eu compraria. Apesar de ser um bocado caro. Uma máscara. De cabelo. Da Macadamia. Que é uma marca que se chama. Na Kitchen. Neste momento. É Deep Repair Mask. E eu gosto muito da Macadamia. E gosto muito desta máscara. Aconselho vivamente. Gosto mais da Belvinas. Mas tipo. Esta também é muito. Oi. Não é barata. Portanto. Percebem o que eu quero dizer. Depois. Andei aqui a limpar. Portanto os celulares. Porque eu tinha uma série. Portanto os celulares aqui fora de prazo. Que eu não conseguia deitar fora. Portanto. Estes estão aqui. Com esse intuito. Um do Oriage. Barre Sun. Que tem um restinho. Um da Clargan. Também em óleo. 30. Que eu. Acho sempre mais difícil de usar o 30. E o restinho do Bioderma. Fotoderma Bronze. 50. Estes já cá estão há vários anos. Estão completamente de plano do prazo. Vão para o lixo. Com grande pena a minha. Aprendi a minha lição. Este ano já não se sobrou. Portanto o celar. Só tipo. O uniquinho. Que eu estou a guardar para os braços. Para o caso ser preciso. No próximo draw. Portanto. Aprendi a minha lição. E vou comprando. As I go. O portanto o celar. Com as velas. Tenho uma da Primark. Que eu não noto que tem assim muito cheio. E uma da Rituals. Que eu também não noto que tem assim muito cheio. Todas as me diziam. Uau. As velas da Rituals são extraordinárias. Blá blá blá. Não acho. Não acho. Toda a gente dizia que esta vela cheirava à casa da banho. Apesar de eu gostar. É a Tiger Grass. Eu não acho as velas da Davinas. Da Davinas. Desculpa. Da Tocorávines. Da Rituals extraordinárias. Acho que ficam uma série de cera aqui no fundo. Não são as minhas favoritas. As minhas favoritas são aquelas da área. São. Ou chamam-se True Grace. Exato. Que é um compinho de qualquer inglesa. E ainda tem um cheiro potente. Malta. Mesmo muito potente. Ao contrário destas. Que nem acesas. Fazem a casa cheirar bem. Aquelas apagadas fazem a casa cheirar bem. Estou a perceber a diferença. São mais caras. São. Sem dúvida. Nesta altura do ano. Por volta do Natal. Costumam estar em promoção. Portanto. Aproveitem. Aquelas velas da área. Super compensam. São super caras. Muitas delas. Mas compensam imenso. Porque há. Durou imenso tempo. Uma vela daquelas dura. Três meses. Mais ou menos. Queimar com alguma qualidade. E estão chegando mesmo. Estão apagadas. Portanto. Recomendo. Não recomendo esta. Deixou-se. Eu comprei em salvos. Portanto. Mas vai sempre a mais barato. Depois. Um creme de pés. Da. Do Aldi. Que é maravilhoso. Gosto bastante. E a recomendo. Que é o da linha de ureia. Outro creme de mão. De coisas. Entre elas. Esta velinha. Que cheira a batom. E é maravilhosa. E eu estou tentada. A guardar o frasquinho. Porque. A senhora. Foi super simpática. E lembro-me desse momento. Pode ficar um copo de chato. Vamos ver. Sim. Esta é classy. Eu sei. Depois. Acabei também. Este perfume. Não sei se vocês já reparam aqui. No tema. Mas isto é. O Ted e Vinho. Da Caudalie. Eu adoro. O Ted e Vinho. Da Caudalie. Bande-me ver. Acabei-o. Porque é um dos meus perfumes de verão. É uma aguinha. Ela não dura muito. Mas quando dura é bom. Portanto. Gosto mesmo muito. E se calhar. Recomprarei. É um perfume que eu ofereço. Por exemplo. No Natal. Porque sei que é mais ou menos universal. Estamos a acabar. As coisas de corpo. Temos um creme de mãos. Da Skin Secret. Empresa com a qual. Eu já trabalhei em eventos. Na Sweet Care. E em algumas farmácias estacionadas. E este é o melhor creme de mãos. Que eu já usei na vida. Foi formulado pelo meu amigo Diogo. E é a melhor coisa do mundo. Porque é um creme de mãos. Que desaparece na hora. E hidrata profundamente as mãos. Não chega super bem. Mas. É maravilhoso. E vale super a pena. E vale o preço. Anda pelos 10, 12 euros. Não estou a erro. Se ainda me lembro. Que já me lembro. Que tenho uma memória. É sério. Mas. É de longe. O melhor que eu já usei. Até hoje. Depois. Vamos passar para o meninhecho. Temos aqui um top coat. Da Fórmula X. Da Sephora. Com mais de metade. Mas que já está completamente. E espesso. E portanto. Não dá para usar. A Fórmula X já foi. Continuando. E agora vamos passar para as coisas do cara. Porque o resto. Ah. Isto é uma amostra. Que eu não sei. O que é que me deram. Neste. Para os médicos. Então. Coisas de... Ainda espera. Está aqui uma coisa de mãos. Duas. Uma delas. Toda de suas. Isto foi uma ampola da Martiderno. Que resolveu reventar aqui dentro. Isto é um creme de mãos da Castelbel. Em versão mini. Eu aconselho mesmo muito. A comprarem as setas para andarem na mala. A Castelbel tem estes mini cremes. E são extraordinários. Cheiram super bem. E isto é o melhor gel de mãos. Que eu já usei na vida. E é da Dr. Jart. É o gel. Um daqueles gelos. Desinfetantes de mãos. Isto veio de graça. Como um brinde. Junto uma sheet mask. O meu vendedor do Ebay deu um misto de borla. Que é um amor. E isto é maravilhoso. Porque tem umas microsferas hidratantes. Então é um gel de mãos que desinfeta. E é hidratante. Extraordinário. Adorei-vos a isto. Depois. Aqui tenho mais uma série de... Os cremes de mãos. Estou a fazer este... Porque está tudo molecal aqui dentro. Este é um creme de mãos da Bontê. Que é a marca do mini preço. É. Não é nada especial. Mas é tão também difícil para andar na mala. Mais uma vez. Mais coisas. Tenho aqui. Umas pestanas da Essence. Que eu usei. Todas. E são muito fixos. Individuais. Portanto. Eu só uso individuais. Não. Eu só uso individuais. E noivas. E assim quando as tenho. Depois. Mais coisas que eu vos quero mostrar. Tenho aqui também. Uma sheet mask. Da Too Cool For School. É a Cream Mask. Gosto bastante destas. São mesmo muito boas. Um bocado caras. Mas são mesmo muito boas. Um Fotoderma AR50+. Eu gosto de usar este produto solar no verão. Sem matilhagem. Porque ele com uma matilhagem. Começa a acumular. E vai ficar tudo esquisito. Tenho também uma amostra de água micelar. da Essence Derma. A Essence Eyes Cleaning. Uma Lighting. Da Nanã. É muito fixe. Tira tudo. É um bocado amessível. Mas tirava a atragem toda. Depois. Uma coisa que eu amei. Que foi este produto da NIAID. Que é o Fractionated Eye Contour Concentrate. Isto é um sérum de olhos muito hidratante. E espetacular. Da NIAID. E aconselho vivamente. E quem me pergunta. Queremos olhos leves. Que não fazem milia. E que hidratam potentemente. Este é um de olhos. Depois. Este fletagex. Que é uma pomada. Que tem ácido retinóico. Se não estou em erro. Mas que é vetulado. Em óleo de figa de bacalhau. Portanto. Vocês imaginam a textura. Eu não consigo usar isto muito bem. E portanto. Não sou eu de cá. Já agora também. Isto é. Dez praça. E portanto. Vai para o lixo. E já agora. Também uma ampula da Marta e Derm. Que era isto. Estava a fazer aqui. Que eu acabei de tudo cá dentro. Que é a Photo Age. E que eu fiz uma reação tremenda. Da última vez que a usei. Apesar de ela ser maravilhosa. A minha pele é tão tão maravilhosa. E um leite de cor da Uriage. Que é muito agradável. Mesmo. Mesmo muito agradável. Uma amostina. Mas estou a tentar acabar a mais vez. Vamos então passar. À cara. Sim. Há um outro saco. Pensei. Começando na cara. Temos um queracnil da Ducreiro. Que é um tónico de ácidos. Tem ácido glicólico. E tem ácido láctico. E. Perem lá. Ora bem. Ingredientes. Hamamelis. Temos ácido glicólico. e salicílico, em último lugar, que tem mesmo muito pouco. Isto é um tónico super suave de ácidos, é tipo ácidos com as rodinhas de trás, estão a ver? Tipo, quando forem dada na bicicleta é dos ácidos, comecem por este, porque é muito suave e é muito fixe e é muito barato também, portanto, é espetacular, vende-se em farmácias e que chama-se que é a racnilolcião por rifiante, por rifiante, exatamente, aconselho rapidamente a compra, porque é um tónico que eu aconselho muitas, muitas vezes, é muito gento. Depois, um creme de Taz, que é uma marca muito gira, uma marca francesa, franco-indiana, coisa, que chama-se Maharoni, Maharoni, acho-o eu, La Crème de la Raine, portanto, tem a ver falar francês e outra língua, que é muito legal. E então, pronto, temos aqui este creme de Taz, que é muito gordo, muito luxuoso e muito extraordinário, eu gostei muito de usar, veio via Sweetcase, foi uma amostra, eu gostei muito de usar e esta marca, houve uma altura em que as bloggers todas estavam a falar dela pela água miciclar, que é muito famosa. Portanto, fica a introdução a esta marca fixe. A Tomatox, da Tony Moly, que é uma máscara com um packaging muito engraçado, usei a quase até a optimizá-la, entretanto, passou do prazo, tem só, tipo, aqui um restinho. E isto é, basicamente, uma máscara de argila purificante e funciona muito bem e recomendo vivamente nesse sentido e porque tem uma vermelagem muito fofa, é um tomate, pelo amor de Deus. Mais coisas. Estou a um capítulo de Sheet Masks, que aparentemente eu tenho aqui várias. Pronto, então, Sheet Masks, temos das minhas favoritas de olhos, a Pandas Dream, da Tony Moly, que é muito fixe. Esta Holy Moly, da Cosarex, que eu acho que já foi descontinuada, mas era maravilhosa, era ótimo, excelente e isto só teve no mercado, tipo, durante um segundo, mas é uma máscara, mais emocina de caracol, espetacular. A Plum Pen Glow, da Alessandra Steiner, que eu já falei dela profusamente, não me vou alongar, se quiserem, vejam o vídeo da Alessandra Steiner, para a primeira, porque eu fiz um vídeo todo sobre a Dama. E isto, que devinha aqui, eu já achei errado, é uma máscara da The Vine, The Vine, acho que é assim que se diz, uma marca portuguesa, com a base de vinha, da vinha do Porto, dos relógios do Porto, da Bacia do Rio, digamos assim, e é muito agradável, gostei mesmo muito de utilizar estes cremes, esta é a Gold Harvest, que é a linha mais cara deles, eu usei o creme de dia e o creme de noite, muito, muito agradável, gosto muito, é uma linha bastante cara mesmo, mas com muita qualidade. Isto são uns toalhantes desmaquilantes da Aipo, e são as únicas toalhantes desmaquilantes que eu admito que alguém, alguém que veja o meu canal, tá? Ficam a saber quem está a ver pela primeira vez. Porquê? Porque isto são toalhantes desmaquilantes em bebidas em óleo, portanto, isto tira efetivamente a maquilha de óleo, ao contrário da maior parte delas, estas funcionam e não arrancam metade do olho atrás de vocês, deixando figuras para trás e toda uma vergonha. Isto, que não tem que eu parecer agarrado, de uma forma absolutamente charramã, eu sei, eu sei. Isto são os mini serums do Aldi, eu deixei aqui uns quantos para vocês verem, que vinham assim, isto são os mini serums hidratantes, que têm pantenol, têm vitamina B5, aloe vera, isto é muito agradável, eu gostei muito, já várias pessoas me mandaram esta embalagem perguntar, o que é que achas disto? Não sei, mostra-me a formulação. Normalmente as pessoas nunca mostram. Mas, isto tem água, aloe, portanto, a glicerina, a propanaliol, pantenol, a xilitol, a lantoína, a ácido hialurónico, super simples, a formulação é pequeníssima, como podem ver aqui, e super eficaz. Concertivamente, quando ela está a aparecer no Aldi no Verão, comprem, isto custa 5€ normalmente, eu comprei por 2€, em promoção, está aprovado, especialmente por 2€, 5€, que a quantidade não é muita, já agora, só para saberem. Isto também é extraordinário, isto são umas eye masks da Kose, que é uma marca japonesa, e chamam-se Eyes on Mask Kedesh, e são uns patches para se pôr debaixo dos olhos hidratantes, tal como o Pandas Dream da Tony Moly, também é a mesma coisa, funciona muito bem, eu uso assim em dias, em todos, em cada, que é tipo quase todos os dias. Depois eu usei este serum da Corinne Farm, que é um Soin Hidratin Lumière, usei com creme de mãos, porque não o queria ir estar fora, porque a minha cara não estava para brincadeiras, mas com o creme de mãos funcionou bem, e com o de cara também é assim, é super siliconado, mas há piores. Depois uma amostra da biodeira sensível, que eu uso imenso, para tirar a matéria dos outros, outra água micelar que eu ocupo aqui tinha, que eu acho que era decantada da Biaderma, mas era de uma amostra de uma água micelar, da Lia Rack, que eu acho extremamente perfumada. Ah, isto é as novas ampolas da Martiderma, a Skin Diamond, eu gostei muito delas. Estas não me fizeram reação, também não apliquei na Rossácea, mas correu bem. Portanto, não sei se comprei uma caixa. Sossegadinha, é para estar sossegadinha. Este creme da Hermédic, que é uma marca polaca que existe cá em Portugal, muito difícil de cuidar de estudar. Já vos falei dela várias vezes no blog, se procurarem e encontram. Este é o Sunbrella, e é o primeiro protetor celular com proteção infravermelho que eu já vi. Eu, entretanto, estou a usar outro coreano, mas este foi o primeiro que eu vi. No entanto, ele passou do prazo e ele é extremamente gordo, portanto, é um bocado difícil de utilizar. Eu tinha aqui há muito tempo escondido dentro do meu saco de praia e, entretanto, vai ter de ir para o lixo. Short story, é muito gordo. Se tiverem a pele muito seca, vão gostar daquele protetor celular. Se não tiverem, provavelmente não vão gostar. Isto é uma coisa maravilhosa e de fora deste mundo. Isto é a essência da Missha, que é The First Treatment Essence Intensive, que é tipo o SK-2 dos pobres. Pronto, isto também é uma essência antioxidante. Uma essência, para quem não sabe, é algo que se usa logo após a lavagem do rosto, antes do tónico. Não, desculpem, depois do tónico. E eu uso, em vez do tónico, eu ponho na cara. Funciona super bem. E tem um efeito antioxidante e ajuda a potenciar todo o resto que lhe ameta. E também ajuda bastante a hidratar a pele. E eu vou, provavelmente, comprar uma em breve destas, porque eu gostei mesmo, mas muito, 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 desta. É uma frescura, digamos assim, mas que funciona. Depois, uma coisa que eu tenho que cá. E nesse tempo, eu também já estava fora do prazo. Eu andei a limpar, não sei se já repararam, porque eu estou em mudanças iminentes. Portanto, quando o nosso senhorio decidiu vender o prédio e expulsar-nos, pode ser, tipo, a qualquer momento. E então, tipo, estou numa de reduzir, a ver se a tralha que arraste comigo para outra casa é menos. Então, isto é da Dr. Brand e chama-se Laser Appeal System. E é um peeling que é um bocado agressivo e, portanto, ele acabou por coiso, porque a minha pele tem andado-se até... Já lá vai o quê? Anos? Dois anos? Três anos? Não sei. Minha vida é um inferno, a nível da pele da cara, neste momento. E então, acabou por cá para trás a estragar-se, mas é muito fixe, tem um monte de ácido glicólico. Eu não sei se isto ainda existe, mas se existir, é porreiro. Depois, eu creio que, portanto, ela foi descontinuada. Temos aqui um Lava ao Esposito da Larriane, que isto é agora a minha vida. A Larriane Ultra, porque quando a minha pele está mesmo muito chateada, ela gosta disto. Não gosta tanto de combo fisiogel, no entanto, mas este é mais barato de cabo. E mais acessível que o vidério. Depois, mais um conjunto de pestanhas falsas individuais, também surge de base, que também foram usadas até ao fim. E estas eram de Kiko, se não tenho erro, pode dizer assim. Basicamente, as minhas pestanhas individuais são quase todas iguais. Eu compro as minhas minhas. Uma base que eu tinha para aqui, já estava fora do prazo, que é esta Torre Antin da Lava ao Esposito, e que não é a minha cor, portanto, vai para o lixo. Um primer que também está fora do prazo, e também já tem muito pouco, que é o da By Terry, o Skin Expert Detox and Rescue, que já aqui estava há imenso tempo e eu comprei um ensalto-os quando foi descontinuado, portanto, lixo. Este Goat's Milk Creme da Ziarra, que é uma marca espanhola natural, é muito engraçado. Eu usei um bocadinho e o resto secou. Não consegui usar a amostra até o fim sequer. Este óleo que eu falei dele já no blog, que é da Herborian, é o Dong Baic Camelia Essence, que é um óleo de camélia, é muito agradável, gostei mesmo muito. E deixa a pele muito plante, igual ali. Este rímel, que eu também falei dele no meu Instagram, e é da Catrice, é o Better Than Waterproof, e é espetacular, conselho-o, vivamente, alta aprovação. Não ponho aí nos pressões de baixo, se não fica tudo errado. Ai, dá aqui outro perfume. Acabei também outro perfume, que eu tenho mesmo muitos perfumes e tenho andado a fazer um esforço para me livrar de alguns. Este é o Miss Dior Cherie, e é um clássico. E acabei-o com um grande pêra minha, porque eu gosto muito dele. Aparece um cheiro muito fininho e floral e agradável e doce. Não é dos mais doces, porque eu gosto mais para o floral do que para o doce, mas isto é o mais doce que eu consigo ir. Sem dúvida alguma. Mas gostei mesmo muito dele e acho que o promenor aqui em baixo é super fofinho. E é uma embalagem muito bonita e até se não guardada, mas para quê? O que é que eu vou fazer com esta embalagem? Vamos ver. O que é que vai acontecer? Se vai para a recepagem ou não? Depois, outro creme que eu gosto muito e o meu namorado também é o Nutritic Intense Riche da La Roche-Posay. Este é um creme extraordinário, super gordo, super rico, que eu já introduzi a montes de gente e não há ninguém que não adore este creme, porque ele é mesmo muito, muito bom. Para mim é o produto extra da La Roche-Posay. Experimentem e depois contem-me. Se tiverem pele vista à seca, vão agradecer. Depois, mais coisas. Este Sensidian da Oreva, que é um sérum de pele sensível, é hidratante e é um hidratante que a minha pele suporta quando está muito chateada comigo. Portanto, é um creme. É um sérum. Este já é a minha segunda embalagem, a terceira por aí. É bastante bom. Depois, o meu creme favorito, sempre para a minha pele irritada, que é o Fisiogela aí, quando a minha pele está chateada. Isto é o meu favorito. Acabei também este que eu não gosto para a resóssia, que é o creme ali na AR. Para mim, eu não gosto. Acho que não é ainda tanto o suficiente para mim. Mas também é para a resóssia e, felizmente, está acabado. Estamos quase, pessoal. Já só volto um bocadinho. Isto é o sabonete de pincéis da Primark, que é ótimo, ótimo. Está completamente vazio e que, quando eu o apanho, normalmente compro sempre os frutos, porque ele é mesmo muito bom. Depois, temos também um Cicapair da Dr.Jart, que eu gostei bastante, que tem review no blog. Este está completamente acabado e é a embalagem mais pequenina dos 13 euros ou qualquer coisa. Isto é uma série de módulos de maquilhagem da Fred Fablogia, que é uma marca que se vendia na Sephora e que tem um conceito muito engraçado, em que as coisas encaixavam de si e vocês podem trazê-las todas a uma aula com uma tempinha. Eu guardei os pós, mas os cremes já estão francamente fora do prazo e vão para o lixo. Porque, como digo, andei a fazer limpezas. E isto foi uma das coisas que ficou para trás. Depois, aqui, uma série de amostras e uma lima de unhas, já agora. Não tenho particularmente nenhuma a destacar. Gostei muito do Time Filler da Filorga. Aqui umas bases que andaram a fazer porcaria. Gostei muito também deste óleo que, na andade-me ofereceu, obrigada, estas amostras, da Sun 37, que é uma marca, Sun 37, como quiserem, que é uma marca coreana. E isto é muito bom. Eu vou ter de comprar amostras. Blame on you, Ana. E o Time Filler da Filorga também foi um dos que eu gostei. Há outra coisa que eu tinha aqui para destacar. Isto. O Factor G, o inúlio da SES Derma Chin & Neck. É assim, pessoas. O pescoço de peru é uma coisa que vai acontecer. Com o tempo. Uf. Poco por todo lado aqui. E isto ajuda a prevenir o pescoço de peru. Eu não quero ter pescoço de peru. Tá? Eu tenho 30 anos. Eu vou prevenir o meu pescoço de peru. E eu vou comprar um hidratante específico para o queixo de pescoço. E este é mesmo muito bom e agradável. E eu gostei mesmo muito. E queria deixar aqui gravado. Que gostei mesmo muito. E que eu própria estou a pensar a comprar o full size. Pronto. De resto é isto. De resto é isto. Este da Sul, o ácido. O serum também de ginseng. Também foi a Ana que me deu esta amostra. É ótimo. Também acho que vou comprar estas amostrinhas. Que eles no ebay vendem estas amostrinhas. E dá para comprar assim um saquinho. O full size não dá para mandar aqui no ebay. Porque é bem mais lítidas também. Mais umas coisas. Estamos mesmo na reta final, pessoal. Coadaline Vinyl Perfect. O serum. Isto é o meu serum favorito antioxidante de grão. Para usar por debaixo do protetor solar. Previne manchas. Previne um excesso oxidativo da pele. Aconselho muito, muito mesmo. Terei sempre. Recomendarei sempre. E darei sempre à minha mãe todos os meus. Depois. Algumas amostras também. Aqui temos o polifenol C15. Muito antigo. Estes dois vão para o lixo. Que eu andei a limpar também. Estas amostras. Temos aquela cápsula de Black Diamond da Martiderm. E temos a solução limpadora da Martiderm. Que é a água micelar. É ok. Não é nada extraordinário. Demon Rock My World. E por fim mais duas coisas. Temos o creme de olhos. Na verdade é uma máscara de olhos da Mison. A Intensive Barrier. Eye Cream Pack. Gosto mesmo muito dela. É muito gorda. Muito hidratante. E um eyeliner da Essence. O castanho que já foi muito amado. E ainda tem alguma coisa. Mas está na hora de despedir dela. Ok. Agora vou-me acabar durante meia hora no mínimo. E beber 20 copos de água. Porque isto foi intenso. Eu espero que tenham gostado. Gostaram? Façam um like. Regressem para ver novos vídeos. Que há volta e meia. Espotente que seja de duas as semanas. Mas nem sempre consigo. Obrigada por estarem desse lado. E até à próxima. Tchau.